E aí galera, beleza? Quem falou aqui é o Torres, galera, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Resolved E dessa vez tô aqui com a Juno, cara, pra trazer um videozinho pra vocês e tô na ranked, beleza? Vamos ver o que vai dar aqui, eu não sei, temos um tanque, um assassino, um ADC e dois magos Até que aparentemente tá bacana o time, mas eu não sei, cara, vamos ver Vamos ver, vamos ver, eu vou na mid Tô caminhando mesmo, né? Espero que o time jogue direitinho, porque só tem troll na ranked, galera O que eu vou falar pra vocês, jogar de tarde ou perto do meio dia ali, cara, só tem troll, mano, não dá, não dá Eu não sei, cara, o que tá acontecendo, eu pego o time melhor jogando jogador contra jogador, tá ligado? Nossa, já morreu um já Meu Jesus amado Saia já morreu, cara Ah, Jesus Cristo, mano O jogo tá todo errado, todo lagado, todo bugado, mano, todo travado Espero que eles consigam segurar a lane, porque, olha, eu tô sem paciência hoje Mas bora lá Farmar um L aqui Isso, bota a ward bem aqui mesmo Gostei, muito obrigado, hein? Beleza Nossa, mano, ele busca a fundal do Judas Boa, Lupus Ótimo, amigo Não me decepciona, time Tem que ficar ligado pra ver se não vou ser gancado, né, velho? Porque eu tô com medo do time não avisar, tá ligado? Beleza Beleza A gente tá sem mana, pegamos a ult agora Um item só formado Temos que jogar mais tranquilamente Vixe, Maria Vamos, vamos, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar Boa Se eu não tá Não, 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 aí mentiu, né Não, mentiu, mentiu Pega a lapina, pelo amor deus Boa Cara, que travou do nada, mano Jesus R2 tá de sacanagem com a gente, irmão Só pode, mano Service chinês Nem vou ficar falando muito Porque dá até desânimo Vamos concentrar aqui, galera Se eu não falar muito na gameplay Porque eu tô concentradíssimo Foi dois levados lá embaixo, mano Alganki Ele já tá voltando Recua, recua, recua Morri Mas ela vai morrer também Boa Caracules, mano É, eu matei ela agora ali? Ainda bem que o nosso DC tá jogando bem, cara 3 barra 0 aí Tá farmando gostoso Tá complicado, mano Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beleza Vem, 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 vem Eu não acredito que essa desgraça fugiu ainda Não, mentiu, mentiu, se ele fugir é mentira Não, 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 não Tá me zoando, né Ah, lupos, filha da pule Ah, Jesus Cristo, mano Pelo menos levou a torre ali Mas foi uma torre por uma, então não adiantou muita coisa Ela vai atrás do calcal, velho, ela é louca Morre, desgramada Não morreu Vai morrer Ah, ativou a ult, foi isso Boa lapina, caceta Meu Jesus Cristo Vamos, vamos, vamos Boa, levei o bicho ali ainda Fica parado aí, vai Morre aí, vai Nossa, eu achei Isso, entra aí Roubado do caramba Meu Deus Ut, roubada do caramba, velho Deixa um cara imortal Ah, meu Cristo, viu Não, não, não Não, não Não, não Não, não O que é o que é o que é o que é? Beleza, os caras estão se xingando Tá louco, velho Sobe, 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 sobe pra ajudar Sobe pra ajudar Fica imortal agora, otário, fica, fica Fica imortal agora Morre também, otário Vem Morre também, desgramado Tô louco hoje, mano Meu pai amado Chego dando dano mesmo, cara, tô louco Tem que recuperar HP, cara Vou me ferrar aqui O labaredo, em vez de parar de falar, de escrever Ele fica falando, velho Ô, bicho, chato Beleza 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 Vamos seguir a lapina Ativou a ult, ativou a ult, ativou a ult Ativou a ult Morre tudo aí na minha ult agora, seus otários Estou louco, velho Estou louco, velho Boa Caramba O jogo deu umas travadas, às vezes, do nada, mano Isso aí tá me tirando do sede, velho Tá ligado Olha, olha isso, Jesus Sai daqui, Whatsapp Mano, já te desativei 50 mil vezes a notificação desse Whatsapp Ele não saiu aqui da tela ainda Ajuda, 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 ajuda Corre aqui pra nós chegar Ult não dura pra sempre, né? Tua ult não dura pra sempre, Odura Zacar, mano E a torre, velho Leva a torre aqui, pô O time tá me zoando Só pode, mano Beleza Bora, bora, bora Calcau atrás Tá, é o ult infinito agora, pô Boa Grupa aí, time Não precisa levar todas as lenas e todas as torres A Lapina vai morrer Caiu, otário Congelado Beleza Lupus lá se matando Boa, Lupus Vai, vai, soca Fica congelado aí, otário Meu Deus do céu, mano Não foi Não foi, não foi Não foi Beleza Mano, o tanque Meu Deus do céu, cara Olha esse tanque E olha a bosta Dessa bicha que é prata Com a saia E tá Morreu dez Meu Deus do céu Para de escrever e joga Mano, é só a imid, mano Tem que deixar ele exultar É, exatamente isso A Lapina tá certa, cara A Lapina tá jogando bem pra cacete E o burro do tanque Tá reclamando da bicha Olha lá Que animal de teta O tanque, velho Deixa eu morrer sozinho Lá, otário Do caramba O tanque, velho Seatral Bom a ser Beleza, vamos na maciota Que bagulho tá louco Beleza Que bagulho tá louco Morre todo mundo aí Morre todo mundo aí Morre todo mundo aí Beleza, cara, tu tá sem falar na gameplay, foi mal aí galera Velho, tô focado pra caceta Meu Deus Lupus vai morrer, mano Sai daí, Lapina Tocar a vida na merda, velho Recua, gente, por favor Tocar a vida na merda Tocar a vida na merda, gente Olha a minha vida Tocar a vida na merda Beleza Tô queimado Recua lupus Fala, time tá nervoso já FF, vamos dar FF, né, mas GG Agora é FF Ai, mano Vamos lá, vamos lá Ah, grupa aqui na mid, vai Pô, ela tirou o dragão Ela levou o dragão ainda Isso, foca ela a descer, cara Foca, 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 foca Mano, o time tá inteiro num lugar só, velho Morre, desgramado Boa, 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 boa Agora vamos dar GG nessa naba aqui Bora, 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 bora O Tô O Tô não ataca Bora, bora, bora Leva a torre Ui, morreu Vazamos Beleza Bora lá, bora lá, bora lá Tenta levar o Zakar, vai Taca essa bosta aí Volta, 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 volta Beleza Cara, o time tá me tirando pra Loki Espera a Lapina voltar Espera a Lapina voltar Toma aí uma Volta 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 Morre Droga, cara Eu hackeei Eu não posso lutar Enquanto eles estão ainda com a bagulha ali Tem que ser só depois Por causa da ult deles Eu lutei na ult deles E daí eles recuperaram a vida pra caramba Não posso fazer isso Meu Deus Eu não acredito que lá a bareda fez punhar o Igno Não, não, não Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso Ele pediu pra ela fazer Eu não entendi, mano Nossa, minha vida Minha vida Recua aí, gente Beleza Olha onde é que eu tô, time Por favor, time Ajuda o Lupus ali pra ele não morrer Tem 50 em cima da Flávia Tem 50 em cima da Lapina Meu Deus do céu, mano Boa, a Lapina botou o bolho ali em tudo, mano Vaza, 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 vaza Tô tentando ajudar o Lupus de alguma forma, né Outro bicho Beleza O que o Lupus tá fazendo, velho Volta, seu filho da mãe Beleza Cal-cal ali Leva cal-cal, leva cal-cal Boa Protege base aí, time Estão com menos um Dá pra gente dar uma avançada aí Ah, não acredito Que esse desgramado ainda pulou ali, mano Ai, mano A gente vai Beleza Beleza Segura aí, segura que a gente vai Segura que a gente ganha Tanque, o tanque O tanque vai levar uma surra ali De bunda Vai, saia Ajuda, saia Uta, uta Boa Nossa senhora Boa demais, saia Uta, de novo Nossa senhora Boa demais Boa demais Boa 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 Uh Muito dano, muito dano Vai, 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 vai GG, esse é nosso, hein Boa Cacilda velha, mano Uh, galerinha Vitória aí Doze pontitos Bora lá Vamos ver nosso freg Como ficou tudo certinho 14 barra 7, galera Nossa, meu pai amado, velho 14 barra 7, ficamos aí Quase no mesmo freg Que o Que o lobo ali Mas enfim, galera, eu nem vou mostrar nem falar Comentário a vídeo pra vocês que o vídeo já ficou longo pra caramba Então o vídeozinho tá aí, a vídeozinha tá aí Pra vocês verem Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, peço que vocês tapem Um like que ajuda muito o canal Se inscreve se você não é inscrito no canal aí E ativa o sininho pra receber notificação de todo vídeo novo E não perder nem uma novidade aqui no canal, beleza Deixa nos comentários Sugestões de conteúdo Feedback de vocês Que ajuda muito Mas muito mesmo E compartilha nas redes sociais Favorita aí o vídeo Compartilha No WhatsApp Nos grupos Enfim, galera Ajuda muito o canal aí, beleza Muito obrigado mesmo Sapeca o like Que deixa aquela força, beleza Deixa nos comentários Feedback de vocês Sugestões E é isso Então, gente Até o próximo É nóis E falou E falou